Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente a disposição do Samuel de vir aqui conversar com a gente, mostrar o trabalho dele. Eu conheci o trabalho dele através do Art Daily, enfim, girando ali, olhei, achei super interessante. É um trabalho que se destaca, e aí eu fui ver quem era o Samuel, quem era o Samary, e achei que era uma boa trazer o Samuel para mostrar o trabalho dele para a gente, para os alunos, e principalmente. Porque eu acho que ele faz um trabalho bastante relevante, e que está muito dentro de questões que a gente discute aqui também no Brasil. É uma questão geral, enfim, mundial, a questão da habitação, da demanda enorme por habitação, que a gente chama aqui de habitação popular, de interesse social, e eu vou entender o que você chamaria de habitação pública, de modo que é um prazer enorme a gente estar contando com você aqui. Eu vou ler rapidamente aqui o currículo do Samuel, que eu acho, enfim, importante para vocês conhecerem, depois vocês entram lá no site dele, enfim, dá para trocar figurinhas com ele, etc. Então, Samuel Gonçalves nasceu em Arouca, em 88, em 1988, formou-se em arquitetura em 2012 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, trabalhou durante um ano no Estúdio Chileno Elemental, dirigido pelo Alejandro Aravena. Em 2015, ele fundou o seu estúdio, o Samary, no Uptech, que é o Parque de Ciências e Tecnologia da Universidade do Porto, e Samary é a empresa responsável pela arquitetura do Sistema Construtivo GOMOS, tendo sido, ou foi selecionada como finalista no Prêmio Nacional de Indústrias Criativas, já no seu ano de fundação. Em 2016, o Samary participou com o mesmo projeto na exposição principal da Bienal de Veneza, apresentando a instalação Infrastructure, Structure Architecture. Em 2017, o Samary recebe o Prêmio Red Dot, da categoria Habitat. No mesmo ano, o estúdio é nomeado como finalista do concurso IAP, promovido pelo Museu Italiano Maxi, em parceria com o MOMA, o Museu de Arte Moderna do Nova Iorque. Em 2018, ele recebe a distinção com o Prêmio Under 40, do European Design Award, integrando a lista dos 40 arquitetos e designers emergentes mais promissores da Europa, selecionados pelo European Center for Architecture, Arts, Design and Urban Studies. A partir de 2018, o Samary inicia uma cooperação com a comunidade educativa e acadêmica global, através do desenvolvimento de uma exposição virtual e imaterial sobre a arquitetura pré-fabricada, expondo a investigação que guiou a sua atividade e a temática que explora, desde o primeiro momento, intitulada The Reasons of Science. Samary foi eleito como Emerging Architect of the Year 2020 pelos leitores da revista britânica The Zim e como um dos 20 melhores jovens ateliês em 2021 pela equipe do Arc Day. Então, é um prazer imenso contar com a sua presença aqui. Para debater com você, a gente convidou o professor Lucas Fé, que é coordenador do curso de arquitetura da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, arquiteto também bastante premiado, e que se interessa também sobre essas questões, enfim, urgentes do nosso tempo. E o arquiteto Luiz Beckhäuser, que é professor da casa, fez, acho que, mestrado no Porto, então é seu colega aí da Universidade do Porto, e trabalha hoje com arquitetura... Processos digitais. Processos digitais em arquitetura. Bom, seja muito bem-vindo, e estamos aqui, então, para lhe escutar. Obrigada. Se você quiser começar... Está bom. Estou a tratar aqui da partilha do ECRÉ. Samuel, Samuel, só para a gente assistir melhor a sua apresentação, para passar um painel aqui maior, nós vamos sair da mesa e sentar nas cadeiras aqui. Então, você não nos vai ver, mas estaremos... Estaremos aqui. Aqui, está? Depois a gente volta, depois a apresentação. Ok. Está bom, obrigado. Mas posso então partilhar, não é? Isso. Posso iniciar a partilha do ECRÉ? Sim, pode. Sim, pode. Bem, Bem, há aqui uma barra de ferramentas em cima, que eu não sei se vocês estão a ver ou não. Nós vemos, mas não chega a atrapalhar. A gente vê bem. O que eu vou fazer? Nós vamos ver, não se preocupe. Só um pouco de chamar com ele. Você também? Você vai lá, você vai deslocar. Acho que o que acontece se eu fizer isto? Bem, está tudo, está tudo então a postos, não é? Conseguem ver o meu ecrã, certo? Sim. Sim, vemos bem. Está ótimo. Muito bem. Bem, antes de mais, boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar hoje à tarde aqui a falar com o outro lado do Atlântico, e é um prazer estar aqui neste décimo fórum de pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Ana Kenzie, e queria, obviamente, agradecer a toda a diretoria da Faculdade o convite. Bem, eu decidi chamar a esta pequena conferência, a esta pequena conversa, Bias. Bias é uma palavra que não tem uma tradução direta em português, não tem uma tradução muito, digamos, imediata, mas eu diria que é uma espécie de preconceito, uma espécie de concepção errada em relação a alguma coisa, e a arquitetura está cheia disso, não é? Está cheia de concepções e de preconceitos, e às vezes até de concepções algo injustas em relação a alguns aspectos, e, portanto, eu vou mostrar alguns projetos, mas também as lições que nós fomos aprendendo com esses projetos, se algumas dessas lições contrariam esses preconceitos, contrariam esses bias, digamos assim. Bem, sobre a summary. Summary, no fundo, é um ateliê que tem como objetivo central otimizar a arquitetura e a construção em termos de tempo e de recursos físicos, através de soluções pré-fabricadas ou pré-moldadas. Este é, no fundo, o desafio que nós escolhemos para enquadrar a nossa atividade, simplificar ao máximo o processo de construção, e, no fundo, escolhemos esse desafio com base em dois factos. Bem, o primeiro facto é que a população, à escala mundial, se está a movimentar cada vez mais, particularmente a movimentar-se em direção às cidades. Nós, neste momento, temos cerca de 3.5 bilhões de pessoas a viver em cidades, em 2030 teremos cerca de 5 milhões de pessoas a viver em cidades, dois desses 5 bilhões abaixo do limiar da pobreza, e, portanto, esta é a primeira vez na história da humanidade que nós enfrentamos este crescimento populacional tão brutal num período de tempo tão curto. E, portanto, a arquitetura tem de definir novas estratégias para responder a este desafio, estratégias que nos permitam responder com a rapidez que o desafio exige. Caso contrário, muitas cidades vão simplesmente colapsar, e, caso contrário, a arquitetura não vai assumir um papel relevante neste processo. O segundo, o segundo facto, bem, o facto de vivermos nesta sociedade global e acelerada que todos os dias usa produtos e serviços das marcas que vemos aqui no ecrã, eu estou certo que nesta conferência não há ninguém que não tenha utilizado, pelo menos uma vez, uma destas marcas. Portanto, eu não estou aqui, no fundo, a defender a atuação, também não estou a criticar, não estou a defender, nem a criticar a atuação destas marcas neste mercado global, estou só a dizer que nós, efetivamente, à escala global, nos servimos delas. E isto, no fundo, cria esta necessidade por uma rapidez crescente nas nossas atividades do dia-a-dia, não é? Portanto, eu diria que estes dois factos, no fundo, o crescimento populacional das cidades e esta dependência cada vez maior por soluções que nos dêem alguma rapidez, algum imediatismo, parecem não ter qualquer relação, mas têm um aspecto em comum. Ambos os factos colocam o mesmo desafio à arquitetura, que é a otimização de tempo e de recursos, e é isso que nós tentamos fazer na nossa prática, no nosso estúdio. Mas para lá desta concepção, digamos, global, há também a nossa experiência própria. Este é o cenário em Portugal, quando nós criamos o nosso estúdio em 2015, portanto, um país pós-crise, com recursos muito limitados, com um investimento público muito baixo, e, portanto, nós basicamente começamos a trabalhar com este contexto de alguma escassez, designadamente a escassez de encomenda também. Simplesmente começamos a trabalhar com a realidade que encontramos. Portanto, eu diria que esta intenção de simplificar e de otimizar as nossas soluções e de as tornar, digamos, acessíveis, rápidas, fáceis de implementar, não foi só uma opção, foi também uma necessidade no contexto que Portugal estava a atravessar naquele momento. E eu diria que o nosso primeiro projeto, mostra isso de forma bastante clara, foi-nos encomendado o desenvolvimento de um sistema construtivo que tinha de ser fácil de transportar, fácil de produzir e fácil de montar on-site. A nossa resposta foi, no fundo, ou está aqui sintetizada nestas quatro imagens, um sistema de concreto armado que se divide em módulos que são completamente produzidos em fábrica, que podem vir inclusivamente com todos os equipamentos interiores e exteriores. Esses equipamentos são, digamos, incorporados em fábrica, e quando os módulos saem da fábrica já vêm com tudo isso no cabo, inclusivamente com algumas instalações técnicas no interior das paredes. Quando fazemos o transporte tivemos o cuidado para dimensionar as peças, para fazermos um transporte simples, sem grandes dificuldades logísticas e, por último, na assemblagem, na montagem, tudo o que temos de fazer é unir estas diferentes peças, fazer a ligação às redes públicas de abastecimento de água e de eletricidade e o edifício fica pronto a funcionar. Aqui neste vídeo vemos a montagem do nosso primeiro protótipo, foi uma casa muito pequena com cerca de 80 metros quadrados. Portanto, o que nós fizemos aqui no primeiro dia foi a montagem ou preparação desta laje de fundação. No segundo dia, o edifício que já tínhamos previamente construído em fábrica começou a ser transportado às peças, não é? Como veem, todas as peças interiores, designadamente peças de mobiliário fixas, já estão prontas em fábrica. No terceiro dia, as peças começaram a chegar ao local da obra e tudo o que temos de fazer foi, no fundo, posicioná-las e juntá-las e o edifício ficou pronto a utilizar. Obrigada. Este edifício para nós é bastante importante porque foi uma primeira experiência e de alguma forma também serviu para materializarmos a nossa abordagem, para transformarmos em algo real, palpável, para demonstrarmos que era possível. Bem, isto conduz-me aqui ao primeiro bias ou ao primeiro conceito. Recentemente tenho ouvido e lido em vários fóruns de arquitetura este apelo ao decrescimento da construção, ou seja, esta ideia de construir menos. falo, por exemplo, da penúltima edição da Trianal de Osmo em que o tema principal era enough, portanto, parar de construir. Recentemente vi uma instalação há poucos dias na Trianal de Lisboa que expunha a mesma ideia, construir menos, abrandarmos o ritmo de construção. Eu acho que esta ideia é completamente absurda, portanto, acho que é uma concepção completamente enviesada daquilo que são as necessidades do planeta neste momento. Nós estamos num momento de crescimento populacional muito acelerado e, portanto, nós apelarmos de alguma forma ao decrescimento da construção é não termos noção das necessidades que neste momento existem, não é? Portanto, eu propunho uma alteração desta concepção ou deste apelo de construir menos para construir com menos, ou seja, construir com menos recursos, construir com menos tempo e até construir com menos mão de obra. Neste momento a mão de obra na construção, eu não sei ao certo qual é a situação no Brasil, mas em Portugal os recursos humanos são recursos escassos, ou seja, neste momento há falta de mão de obra na construção. E, portanto, é importante definir soluções que possam ser cada vez mais independentes da disponibilidade de mão de obra. de qualquer forma eu gosto sempre de reforçar que este sistema construtivo que aqui apresentamos não é, digamos, uma invenção nossa. No fundo foi uma transposição daquilo que já existe há muitos anos para fazer a treinagem de águas polviais e de águas residuais, estas manilhas de petão que vemos aqui do lado esquerdo da imagem, nós simplesmente redesenhamos essas manilhas, mudando-lhe a forma, mudando-lhe a dimensão e procurando o que é necessário para tornar essas manilhas habitáveis, por exemplo, o isolamento térmico. Portanto, mais do que uma invenção, isto é uma transposição de uma solução que já existia, uma transposição de uma infraestrutura para uma solução de arquitetura. E é por isso que eu gosto muito desta frase de Jonathan Kitts para a Forbes Magazine. Isto foi escrito no contexto da Bienal de 2016. Este projeto mostra que as soluções mais disponíveis são muitas vezes tão comuns como ser praticamente invisíveis. E a nossa função enquanto arquitetos muitas vezes não é só inventar, mas simplesmente revelar, trazer à tona soluções existentes, mas que de alguma forma estão invisíveis, estão escondidas. E foi precisamente esta ideia de transposição de uma infraestrutura para uma solução de arquitetura que nós pretendemos mostrar na Bienal de Veneza de 2016. No fundo, estas três peças de betão mostram a linha de pensamento que está por detrás deste sistema construtivo. Estas três peças são completamente diferentes em termos de dimensão, completamente diferentes em termos de forma, mas eu diria que em termos construtivos são idênticas, não é? E de novo reforçando esta ideia de transposição, de evolução mais do que de invenção, aqui está um projeto Iron House, 70 anos mais velho que o nosso, já a explorar esta ideia da casa da casa em fatias, eles usaram estrutura metálica, nós usamos concreto armado, mas, digamos, o conceito estrutural, o conceito arquitetónico é exatamente o mesmo. Ou a Zip Up House do Richard Rogers também a explorar esta ideia da construção em fatias. portanto, eu diria que a história, a evolução da pré-fabricação em arquitetura se tem vindo a construir com casos como estes, portanto, soluções que muitas vezes nem são aplicadas, mas são divulgadas, são estudadas e ficam na gaveta e mais tarde, muitas vezes, décadas mais tarde, há outros arquitetos que pegam estas ideias e conseguem transformá-las em algo real, conseguem desenvolvê-las, portanto, isto faz parte deste ecossistema de criação em arquitetura em que, no fundo, nós nos alimentamos das ideias uns dos outros e isto conduz-me a aquele segundo bias ou o segundo preconceito que tem a ver com a ideia de cópia e, no fundo, quando nos tentam passar a ideia que nós não podemos copiar em arquitetura é uma ideia à qual eu oponho com muita vimência porque, quando fazemos arquitetura, não é arte por arte, é diferente da pintura, é diferente da música, nós estamos a desenhar espaços nos quais as pessoas vão viver e se nós conseguimos de alguma forma oferecer melhores condições de vida às pessoas através de uma solução que nós copiamos noutro lugar ou a partir do qual nós vamos buscar alguma inspiração não vejo problema nenhum em fazê-lo acho que é mais imoral oferecer uma solução pior do que oferecer uma solução melhor que, no fundo, foi buscar parte da inspiração as soluções que já existiam antes eu acho que o único aspecto moral que há que reforçar aqui é ser sempre completamente honesto e transparente em relação às soluções que apresentamos e se formos buscar algum lugar ou algum arquiteto que já tinha desenvolvido anteriormente há que assumi-lo Bem, depois da Bienal nós recebemos algumas encomendas para desenvolver edifícios com este sistema construtivo este é um deles na Paradinha em Aroca um projeto de mistura de turismo e habitação Bem, este é o terreno como percebem é uma área montanhosa com difíceis acessos e também foi por isso que o cliente decidiu avançar com esta construção pré-fabricada porque no fundo não estavam reunidas as condições para termos aqui um estaleiro de construção tradicional e com movimento de camiões e de operários todos os dias portanto havia aqui grandes dificuldades logísticas então nós tínhamos obviamente significado o processo de construção a primeira a primeira ideia do cliente era distribuir alguns quartos digamos quase como se fossem quartos de hotel isolados por esta por esta montanha esta foi a nossa proposta em vez de quartos fazermos pequenos apartamentos completos e desta forma estas pequenas casas poderiam funcionar como habitações semi-permanentes ou pelo menos para um arrendamento de médio prazo isto faz com que estas casas não estejam habitadas apenas no verão apenas no período das férias mas possam ter uma utilização mais permanente e menos sazonal bem ao reforçar também a utilização ou a frequência da utilização destes estas habitações destes habitáculos isto também obviamente aumenta a frequência de pessoas neste espaço e isso faz com que também melhora a segurança e a própria manutenção do espaço e portanto o cliente aceitou esta esta ideia nós também utilizamos este projeto como digamos uma desculpa para fazer uma nova experiência com este sistema construtivo então o que nós fizemos aqui foi concentrar todas as instalações técnicas na peça central que é esta peça onde nós temos o quarto banho onde temos os quadros elétricos onde temos a passagem dos tubos de água e depois todas essas instalações técnicas foram distribuídas para o resto da casa externamente ou por trás dos móveis da cozinha ou por baixo do pavimento mas já fora da peça de botão o que é que isto o que é que isto nos permitiu fazer permitiu ter no fundo quatro peças a serem produzidas com uma enorme simplicidade sem qualquer tipo de cabelagem sem qualquer tipo de preocupação e tínhamos uma peça central que essa sim o tal módulo técnico ao meio essa sim exigia um bocadinho mais de tempo e um bocadinho mais de esforço em fábrica e portanto esta peça é claramente mais demorada para produzir é uma peça que demora mais a produzir do que as outras mas as outras compensam nisso porque são produzidas de uma forma muito rápida e é por isso que nós por exemplo nesta imagem vemos este cabo de iluminação suspenso no teto isso acontece porque a iluminação no fundo vem da tal peça central e a peça que aqui estamos a ver já é uma peça limítrofe algumas imagens do projeto lá em baixo ao fundo na imagem nós não conseguimos ver mas está o rio o rio Paiva o objetivo aqui também foi tentar separar as casas o mais possível e tentar combinar essa separação com diferentes orientações no fundo para garantir a privacidade de cada uma das casas e também para evitar que a casa da frente funcionasse como uma barreira visual para a casa de trás outro aspecto importante nós vemos aqui algumas árvores por exemplo aquela árvore muito grande do lado esquerdo da imagem ou aquelas árvores que estão aqui na em frente à terceira casa não sei se conseguem ver o meu ponteiro laser aqui sim bem estas árvores são sobreiras são espécies protegidas e portanto esta liberdade na forma de disposição das casas teve também a ver com a existência destas árvores portanto eram árvores que nós não podíamos e também não queríamos cortar e portanto o objetivo foi implantar as casas com orientações que permitiam quase evitar tocar nestas árvores e conseguimos mantê-las todas bem agora aqui uma questão construtiva no fundo para explicar como é que estes módulos se ligam uns aos outros nós em cada módulo temos sempre quatro perdão temos sempre oito destes quadrados aqui vemos dois mas temos dois na parede do outro lado mais dois na cobertura e mais dois no piso e no fundo estes quadrados têm estas peças estes conectores estes conectores no fundo têm uma um parafuso que nos liga à peça da esquerda tem outro parafuso que nos liga à peça da direita e isso faz com que quanto mais nós apertamos estes parafusos mais as peças se aproximam uma da outra e nós no meio nesta junta temos um cordão asfáltico que depois nós apertamos este conector fica completamente esmagado entre as duas peças e faz portanto com que a junta fique completamente impremiável um outro projeto utilizando em parte este sistema construtivo é um edifício misto no fundo com seis pequenos apartamentos e um grande espaço de serviços ao nível do resto de chão o objetivo é que para lá destes seis apartamentos ou seja no resto do chão conseguimos um espaço completamente flexível portanto foi trabalhado como um open space que no fundo os habitantes ou os ocupantes depois poderiam ir transformando de acordo com as necessidades que fossem surgindo novamente tudo produzido off-site tudo produzido em fábrica tudo armazenado em fábrica também portanto temos depois este armazém de painéis e quando é o momento certo nós pegamos nestes painéis levamos para a obra e montamos de forma bastante rápida e de forma bastante limpa conseguem ver aqui nesta imagem estes painéis que são diferentes do sistema construtivo como mostrava anteriormente o sistema construtivo é um sistema volumétrico aqui já não é um sistema que não é volumétrico não é tridimensional é 2D são apenas painéis mas também já vem com isolamento térmico incorporado esta camada branca que vem aqui no meio esses painéis foram utilizados ao nível do resto de chão ao nível do piso superior utilizamos novamente este sistema gomos aqui vemos a assemblagem de algumas das peças e novamente os quadrados quando temos os conectores algumas imagens deste projeto esta é a fachada virada para a rua uma fachada bastante aberta bastante exposta essa fachada de trás que nos permite ter acesso ao interior das casas é uma fachada mais reservada mais privada se quiser também para dar alguma privacidade a estas diferentes casas e no fundo o objetivo aqui foi licenciar e trabalhar este edifício como um edifício misto digamos de serviços e de habitação coletiva mas em cada uma destas casas temos algumas das características da habitação individual que é uma entrada completamente individualizada e uma separação acústica completa entre estas diferentes unidades portanto há sempre uma separação entre uma casa e outra bem nós utilizamos o concreto estrutural que sai do molde que sai da fábrica como o último acabamento ou apenas uma passagem de um furniz hidrorepelente e isso foi feito tanto pelo interior como pelo exterior e portanto nós ao reduzirmos a quantidade de materiais e de restimentos que aplicamos na obra também reduzimos a mão de obra que necessitamos para fazer isso não é? e no fundo é uma forma também de poupar algum tempo e algum dinheiro na execução desta obra Bem, vamos sair aqui um bocadinho da arquitetura esta é uma fotografia do nosso estúdio aqui no Porto como estão a ver é um estúdio relativamente pequeno neste momento somos cinco somos todos relativamente jovens às vezes demasiado jovens portanto a única forma que temos de conseguir responder com eficácia aos trabalhos que nos estão encomendados através de uma organização quase obsessiva das nossas tarefas portanto este é o print screen do meu computador com alguns dos softwares e das ferramentas que nós utilizamos para fazer essa gestão de trabalho portanto nós temos calendários que são partilhados nós temos quase um coronómetro de projetos ou seja nós sabemos o tempo que gastamos em cada projeto e quem é que gasta esse tempo nos permite depois também calcular a rentabilidade ou o prejuízo que cada projeto deu usamos também ferramentas que nos permitem planificar projeto a projeto as tarefas que estão a ser feitas e aquelas que terão de ser feitas num futuro próximo portanto eu diria que esta ideia de simplificar de otimizar é algo que nós não queremos ter apenas na obra queremos ter também na fase de projeto na fase de concepção e aqui chega ao próximo bias que é esta ideia de que os arquitetos apenas projetam um projeto apenas desenham um projeto eu acho que é importante nós percebermos a importância de para além de projetarmos o projeto projetarmos também o processo ou seja o nosso processo de trabalho a arquitetura apesar de ser uma tarefa essencialmente criativa não tem e não deve ser desorganizada e não deve ser completamente desregulada em termos de de organização do processo de trabalho bem neste momento nós estamos a abordar outras formas outros materiais outras outras soluções para explorar através da pré-fabricação formas de otimizar a construção eu diria que esta é a experiência eventualmente mais radical que neste momento temos em curso e radicalmente diferente das que eu mostrei anteriormente se as outras se baseiam essencialmente em concreto esta baseia-se acima de tudo em metal apesar de ter também uma componente de concreto mas no fundo o que estamos aqui a fazer para uma residência de estudantes no Porto é uma estrutura leve em metal pois é cavada por dentro e por fora e por cima tem uma laje colaborante que depois é betonada em obra ou seja nós fazemos toda a estrutura leve levamos isso para o local para o local da obra pomos todos os módulos ao nível do resto de chão betonamos por cima e esse piso fica pronto quando o petão estiver seco pomos o segundo piso com todos os módulos betonamos por cima e esse piso fica pronto e assim sucessivamente este é o resultado final que teremos desta residência isto não é uma fotografia é apenas um render portanto eu diria que metade da obra já está feita em fábrica mas se formos ao local da obra ainda não vemos nada isto é uma das vantagens também da pré-fabricação é não criar distúrbios na vizinhança ou se criarmos esses distúrbios com a obra será durante um período de tempo muito mais curto estamos a utilizar esse mesmo método construtivo para um projeto de habitação pública eu aqui fiz só um extrato deste projeto depois isto repete-se N vezes e depois tem outras tipologias também mas não importa só para perceberem o esquema construtivo no fundo que nós aqui temos são dois apartamentos um apartamento com três quartos um apartamento com dois quartos ambos com ventilação natural cruzada e um core estrutural então estamos a fazer esse core estrutural em botão armado diria que esta parte central é feita de forma tradicional e tudo o resto é feito através destes módulos que eu vos mostrei anteriormente bem o que isto nos permite fazer é enquanto nós estamos in situ a fazer este core estrutural da forma tradicional ao mesmo tempo podemos estar em fábrica a fazer estes módulos pré-fabricados e portanto com isso ganhar tempo este é um outro projeto que foi desenvolvido para a Câmara Municipal de Lisboa é um conjunto de quatro creches e nós aqui no fundo baseamos todo o projeto numa peça em forma de U vocês conseguem ver neste neste GIF e neste esquema estrutural então basicamente aqui o que fizemos foi pensar em duas linhas de sobreposições de U temos aqui uma e temos aqui outra estes U podem ser fechados ou abertos ou seja podem ser digamos fachadas cegas ou fachadas com janelas e portanto é dentro deste ZUS nós localizamos todos os compartimentos é aqui que localizamos as salas de atividades os escritórios os refeitórios e nesta zona central portanto entre estas duas linhas de U posicionamos aqui todas as circulações circulações horizontais mas também circulações verticais como caixas de escadas e como elevadores e também a circulação de todas as infraestruturas que depois vão alimentar as salas lateralmente aqui vemos de forma bastante clara este esquema estrutural não é? um U outro U e o tal corredor central e aqui ainda vemos um U a ser montado este U que vemos aqui a ser posicionado é um dos U's que tem janelas que nos permite ter a iluminação natural nestas salas que estão no perímetro do edifício e aqui vemos já uma dessas creches completamente concluída há um aspecto muito diria quase tectónico nestes edifícios não é? nós olhando para o edifício a partir do exterior conseguimos perceber o sistema construtivo que lhe deu origem outra dessas creches elas são quatro e são iguais duas a duas e o que estamos a fazer neste momento é utilizar exatamente o mesmo sistema estrutural esta subposição de U's para desenvolver um outro projeto de adaptação com os controlados neste caso para o município de Falcâmbra fica aqui a cerca de 40 minutos do Porto e no fundo é uma sobreposição novamente de dois U's que acaba por gerar em cima e em baixo apartamentos que são completamente iguais há aqui uma grande tipificação tudo que muda é a fachada do edifício mas o esquema estrutural é exatamente o mesmo pois há aqui outro aspecto importante neste projeto é que nós aqui temos todos os apartamentos com um quarto isto é um apartamento com um quarto aqui temos outros aqui temos outros e aqui temos outros o que fizemos aqui foi criar duas aberturas portanto obviamente a abertura do quarto e uma abertura quase secreta na 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 parede detrás de cada um dos quartos isto permite-nos fechar este acesso e abrir este e portanto onde antes tínhamos um apartamento com um quarto e outro apartamento com um quarto podemos ter um apartamento estúdio sem nenhum quarto um T0 e um apartamento com dois quartos um T2 portanto também há aqui uma ideia quase de flexibilidade tipológica que no fundo também nos permite garantir que este edifício servirá as necessidades de hoje neste caso eram 20 casas com um quarto mas poderão também servir eventuais necessidades no futuro que sejam diferentes destas portanto variar aqui a tipologia um outro projeto que estamos a desenvolver também com pré-fabricação novamente com concreto armado mas já com uma forma completamente diferente é um centro desportivo para o município de Aveiro isto foi um concurso mas era um concurso de concepção construção e no fundo nos concursos de concepção construção nós concorremos não só com o projeto mas também com um preço para a obra e esse preço não é uma estimativa é um preço final e concorremos também com um prazo para a execução da obra que novamente não pode ser uma estimativa é um prazo que fica contratualizado e que não pode derrapar e é interessante que na tabela de avaliação deste projeto o tempo de construção e o custo de construção equivalia a 70% da avaliação do projeto depois havia uma componente técnica e a componente da arquitetura avalia apenas 20% o que é que isto quer dizer que o tempo e o custo eram de longe mais importantes do que chamemos-lhe assim a qualidade arquitetónica o que é que acontece o que nós fizemos foi compactar muito este edifício portanto nós tínhamos de fazer duas bancadas tínhamos de fazer um conjunto de compartimentos como os balneários centro médico sala de conferências nós pegamos em todos esses elementos do programa e juntamos num só edifício então conseguimos que o edifício ficasse muito compacto muito rápido para a fase da construção e também muito barato porque no fundo com poucos elementos respondemos a todo o programa e foi por isso que ganhamos este concurso entre os vários concorrentes neste caso eram quatro o nosso foi que teve a pior avaliação no fator arquitetura mas era muito mais barato e muito mais rápido de construir do que os outros e foi por isso que nós ganhamos o concurso aqui conseguimos perceber o esquema que nós utilizamos para compactar o edifício portanto nós tínhamos de ter duas bancadas então duas bancadas que são para dois campos de futebol completamente opostos então temos uma bancada para este lado para este campo de futebol que existe aqui temos esta bancada para este lado para um campo de futebol que existe aqui e estas duas bancadas funcionam simultaneamente como cobertura para os compartimentos que tínhamos de encaixar também que faziam parte do programa costais balneários o centro médico e afins bem isto leva-me à próxima à próxima concepção errada que muitas vezes nos é quase imposta é que o sucesso de um projeto é determinado pela qualidade do seu desenho e não é verdade portanto a qualidade do desenho é apenas um dos fatores do que determina a qualidade que determina o sucesso de um projeto nós temos de jogar em muitos outros campos para conseguir no fundo ter sucesso para o projeto fazer o acontecer tornar-o em algo real conseguir construí-lo e muitas vezes temos de tocar em temas como mítica ou como economia para que as coisas saiam do papel e cabem por acontecer e eu acho que este projeto ilustra isso na perfeição então o desenho determina apenas uma pequena parte do projeto algumas imagens aqui conseguimos perceber a tal a tal disposição quase em espelho das duas bancadas não é? pois enfim há coisas aqui que não conseguimos controlar eu gosto muito desta imagem porque eu acho que a compartimentação e o espaço interior deste edifício era lindíssimo quando estava em obra mas depois por questões de regulamentação de segurança contra incêndios por questões acústicas tivemos de prescindir deste pé direito e aplicar estes tetos falsos que obviamente prejudicaram o espaço interior do edifício mas enfim não conseguimos controlar tudo e temos de conseguir também viver com isso bem o edifício tem um aspecto muito austero eu diria que é quase um meio termo entre um edifício e uma e uma infraestrutura pública não é? nós podemos entrar por baixo ir para os compartimentos entrar por cima ir para as bancadas aqui uma possibilidade de circulação quase em todas as fachadas do edifício bem vamos dar então aqui um passo atrás quando falava há pouco destes dois fatos o aumento oposicional das cidades e este aumento da procura por rapidez por imediatismo percebemos que estes são também dois dos principais desafios da arquitetura modular e da arquitetura pré-fabricada e nesta imagem temos Conrad Washman e Walter Gropius a desenvolver este projeto que era Package House o Panel System e apesar de estarmos aqui na presença de dois grandes gênios da arquitetura e da engenharia do século XX falharam redondamente no desenvolvimento deste projeto portanto quando vemos pessoas como estas que são admiráveis que são absolutamente geniais a falhar no desenvolvimento de sistemas construtivos modulares e sistemas construtivos pré-fabricados percebemos que há aqui uma espécie de falhanço latente associada à ideia de pré-fabricação e este desenvolvimento da pré-fabricação a partir da arquitetura está cheio de fracassos isso levou-nos a desenvolver uma exposição que se chama The Reasons Off-Site mas que na verdade seria chamar What are the reasons for this imminent fail of off-site architecture então tentamos reunir um conjunto de exemplos que mostram alguns casos de sucesso muitos casos de fracassos e alguns casos que no fundo acabaram por representar um sucesso de uma única aplicação depois acabou por não ser replicado e quando nós falamos de uma solução industrial que é aplicada uma só vez bem assumir isso como um sucesso é pelo menos dúbio então o que nós temos aqui são 25 exemplos 25 casos onde nós apresentamos o tríptico clássico de qualquer exposição da arquitetura na função maquetas desenhos e fotografias mas aqui fazemos a mostragem desse conteúdo através da realidade virtual e fizemos isso através da realidade virtual novamente para também otimizar esta exposição enquanto operação logística toda a exposição cabe nesta caixa e nós já levamos a exposição à Alemanha já levamos a exposição aos Estados Unidos neste momento está a exposição aqui em Portugal na Casa da Arquitetura no Centro Português de Arquitetura mas o que importa aqui reter é que toda esta exposição cabe numa caixa e portanto é muito fácil de transportar e muito fácil de montar portanto eu diria que esta exposição sobre arquitetura pré-fabricada e arquitetura modular é em si mesmo um projeto modular e aqui termino obrigado muito obrigado pela apresentação foi muito bacana muito interessante estamos todos muito encantados com o seu trabalho que o Summer vem desenvolvendo eu achei particularmente interessante você partir desses baisos dessas concepções dos preconceitos como você disse isso pode servir de começo para a nossa conversa aqui eu não tenho provavelmente uma questão mas eu queria aproveitar a sua apresentação e essa discussão sobre a pré-publicação e essa construção digitalizada que é levada nesse contexto que você apresentou de tantas população urbana que vem crescendo espantosamente nós temos hoje 8 bilhões de pessoas ou quase 8 bilhões de pessoas nunca comportou tantos seres humanos cada vez mais agrupados em cidades reunidos em cidades são 8 bilhões de pessoas que devem ser vestidas devem ser brigadas devem ser levantadas então o seu trabalho enfim ele sugere essa discussão de como lidar com tanta gente como comportar com tanta gente e o problema da adaptação em massa é um problema que nós arquitetos estamos em frente há mais de 100 anos mas foi uma discussão fundamental para a arquitetura moderna e para os outros e que é um problema que ainda permanece a solução para sempre como abrigar para a gente como nos adaptar acho que a diferença daí vou trazer uma pauta para a gente conversar a diferença de hoje para o discurso corbusiano é que um corbusiano queria construir igual e falava isso e hoje a gente vive em um mundo de 8 bilhões de pessoas onde as individualidades são respeitadas o Neil Groschenfeld o arquiteto professor da a gente caminha para um mercado de pessoas de indivíduos não um mercado de grupos mas um mercado de indivíduos um mercado de uma pessoa só então a gente está cada vez mais trabalhando com a ideia de construir para todo mundo mas respeitando reconhecendo as individualidades as minorias deixam de ser minorias e passam a ser indivíduos então cada indivíduo é um universo e cada indivíduo deve ser reconhecido como tal e respeitado e ter suas necessidades atendidas cada indivíduo cada família cada grupo cada comunidade assim por diante então a diferença de hoje para 100 anos atrás é que a gente deve continuar construindo mas não igual para todo mundo mas respeitando essas possibilidades de adaptação a comunidade já tem indivíduos esse é o dilema do mundo contemporâneo e a gente e a indústria já vem enfrentando isso com a customização em máscara e com outros recursos e eu queria perguntar para você como você vê essa dualidade como você vê esse mundo de 8 bilhões de pessoas que devem ser abrigadas mas pessoas que devem ter suas individualidades reconhecidas seus gêneros seus interesses etc e tal reconhecido como lidar com isso como a arquitetura pode enfrentar isso é isso que eu começo o debate pedindo essa reflexão para você mais uma resposta o objetivo é uma reflexão para que a gente desenvolva juntos aqui claro eu eu acho que esse conflito entre a individualidade e se quisermos o coletivo ou a universalidade se quisermos é diria que é a principal tensão da arquitetura no fundo a arquitetura é exatamente isso é o equilíbrio entre a resposta dos interesses individuais de um cliente de um utilizador e fazer com que esses interesses individuais sejam compatibilizados com o interesse com o interesse coletivo mas eu diria que ou se quisermos com o interesse da cidade com o interesse do entorno da vizinhança não é? mas eu diria que esse conflito entre individualidade e universabilidade é no fundo um conflito que sai ainda mais reforçado quando falamos da pré-fabricação e sai mais reforçado quando falamos da pré-fabricação porque há esta ideia de que de alguma forma a pré-fabricação dificulta a customização a pré-fabricação leva-nos à harmonia leva-nos a uma repetição ad eterno de soluções iguais para todo o mundo e é certo que boa parte da pré-fabricação foi feita assim ou seja com o enfoque apenas na universabilidade mas sem o enfoque na individualidade com o objetivo de responder ao problema das massas mas sem o objetivo de responder ao problema das pessoas de cada uma das pessoas o que eu acho é que atualmente as soluções que temos ao nosso dispor são muitas e a pré-fabricação já não é apenas uma forma de construir a pré-fabricação é um espectro alargado de muitas formas de construir de muitas formas de projetar e de muitas formas de pensar a arquitetura e portanto dentro da pré-fabricação e dentro desta otimização que a pré-fabricação nos pode trazer conseguimos encontrar um largo espectro de respostas que possa que possa servir as necessidades diferentes de cada pessoa de qualquer forma acredito que este nível de customização também deve ter um limite e nós podemos ver isto em relação a outras indústrias se nós pararmos de pensar um pouco na indústria da construção e pensarmos noutras indústrias que até têm algum paralelo com a indústria da construção como por exemplo a indústria automóvel bem nós neste momento temos no mercado centenas de modelos de automóveis uns mais caros outros mais baratos outros digamos que estão mais destinados a uma utilização mais urbana outros mais destinados a uma utilização mais off-road não é? mas o que é certo é que em todos eles ou em quase todos eles nós podemos customizar podemos eventualmente mudar a cor e mudar alguns componentes mas há um limite para essa customização e foi só com a imposição desse limite da customização nós conseguimos massificar a produção de automóveis e torná-los acessíveis a uma grande porcentagem da população mundial eu acho que esse passo que a indústria da construção tem de dar e que a arquitetura tem de aceitar também muito obrigado Samuel acho que boa noite para você estamos aqui à tarde bom Samuel primeiro parabéns pelo trabalho muito bonito muito elegante o que é uma grande dificuldade reunir a pré-fabricação com a elegância você consegue elegância no sentido estético muito interessante um trabalho muito prazeroso inclusive desse vídeo enquanto você ia falando ia fazendo uma série de questionamentos que você incrivelmente foi respondendo a vários deles ao longo da sua explanação porque primeiro você começa com aquele módulo muito interessante mas um módulo que se coloca um pouco isolado espaços isolados espaços de paisagens e aí já me vinha a pergunta qual é a resposta urbana uma situação de cidade que é o que nós enfrentamos de certa forma de uma maneira geral e você depois a primeira pergunta que eu ia te fazer até eu já respondi mas como é que a gente alcança uma verticalização de que seja quatro pavimentos seis pavimentos alguma coisa assim com esses sistemas e aí você já trouxe a resposta quando você mostra a própria creche ou outros projetos você traz essa resposta depois quer dizer a questão da viabilidade você construiu uma série de equipamentos e por último eu pensava bom a pré-fabricação e você cita muito bem a questão do copiar quer dizer que não é um copiar mas é a partir você trabalha a partir de uma cultura que já existe já existe uma cultura de pré-fabricação desde o princípio do século XX até os finais do século XIX que seja portanto não é exatamente uma novidade mas a grande pergunta que vinha viria o seguinte bom industrializou-se tudo até a indústria automobilística como você falou e muitas outras indústrias e a construção nós tivemos sempre tentativas alguns casos bem sucedidos outros não bem sucedidos tivemos um pós-guerra sobretudo lá em Europa que foi muito necessário muito útil a pré-fabricação mas após abandono de certa forma há sempre esse conflito de por que de fato a pré-fabricação não se instalou instaurou como uma prática corriqueira como é por exemplo como você cita a indústria automobilística o que ocorreu ou o que ocorre com a indústria da construção que envolve em certo sentido a arquitetura porque isso nunca se verifica você estava mostrando por exemplo as casas em U eu me lembro até aqui há uns 30 anos assim tinha um conterrâneo seu fabricante um construtor que desenvolveu chamava-se até legal você procurar coisas um sistema que chamava-se pontúleo e ele produzia edifícios em altura até só que em vez de U eram U invertido e esse sujeito depois um tempo faliu ele quebrou porque não conseguiu realizar mais projetos com o sistema que era um sistema muito inteligente muito interessante mas quebrou aqui parece sempre aqui em Brasil eu não sei em Portugal como é que a indústria ela é por um lado muito conservadora aliás conservadora infelizmente é uma palavra que está muito envolvida nesses dias aqui no Brasil mas a indústria é muito conservadora e analisa muito assim e muito temerosa de avançar então até me admirou que você consegue ter uma indústria desses equipamentos aí porque aqui a gente teria para conseguir isso uma dificuldade gigantesca nós já tivemos exemplo disso inclusive de alguns de público público temos dois casos que não sei se você conhece a Mayuma a arquiteta Mayuma de Sousa Sousa Lima e o próprio arquiteto o Lelé que eram fábricas inclusive pré-modadas em argamassa armadas mas é muito difícil nós conseguimos nós tivemos já uma indústria de pré-fabricação razória funcionava muito mais para galpões industriais coisas desse tipo mas quase todos quebraram já quase não se existe mais é impressionante como aqui nós temos essa dificuldade e sempre se vai aquela indústria artesanal praticamente nós caímos na indústria artesanal fazemos edifícios com 30 pavimentos com assentamento de blocos é uma coisa impressionante isso como esses sistemas não avançam eles não avançam talvez talvez um lado por essa questão do conservadorismo da indústria e outro um pouco por essa questão da customização também que foi falada aqui mas essa customização é muito relativa porque por exemplo você nos seus exemplos você tem creches customizadas você tem as pequenas casas são customizadas em certo sentido portanto isso seria facilmente superado no entanto não ocorre eu fiquei muito curioso da sua exposição aliás vamos tentar trazer para o Brasil essa sua exposição porque é muito interessante até porque aonde que falhou e aonde que a coisa funciona qual é a questão desse sistema não desses sistemas são vários nós temos professores aqui inclusive na casa que trabalharam a vida inteira temos um caso muito emblemático que o professor João Avila que trabalhou com industrialização e construção conseguiu criar sistemas construiu com isso mas a coisa não avança sempre há um bloqueio eu não sei como é que você vê isso em Portugal uma vez que você está realizando como é que isso em Portugal ou mais a Europa tem acontecido aqui no Brasil já surge até um preconceito em relação a pré-industrialização a pré-fabricação isso é uma questão antiga já superada não faz mais sentido e de atender sobretudo no Brasil o déficit habitacional que nós temos talvez faça muito sentido ainda essa discussão mas aqui ainda temos muita coisa a vencer inclusive tanto no campo da arquitetura muita resistência mesmo no campo da arquitetura como é que você vê isso em Portugal na Europa hoje visto que você está imbricado está envolvido de fato nessa questão sim essa é de facto uma questão com a qual também me debato muitas vezes e quanto mais eu penso sobre ela mais razões encontro não há uma resposta única ou seja se a pré-fabricação de forma assim muito muito bruta se a pré-fabricação então é melhor é mais simples é mais rápida é mais barata então o que é que é uma exceção o que é que não passa a ser a regra não é porque é que é utilizada digamos tão raramente eu acho que há várias razões que concorrem para esta resposta e não deixa de ser curioso que a pré-fabricação já existe há mais tempo mas foi no início do século XX na primeira década do século XX que surgiu nos Estados Unidos a primeira fábrica verdadeiramente industrializada de casas e vendia casas por catálogo e com uma grande distribuição em termos geográficos em termos territoriais e na mesma altura surgiu já havia carros antes também mas foi na mesma altura que surgiu a primeira indústria automóvel com escala digamos com escala de produção em massa vou falar da fábrica da Ford e portanto reparem como estas duas indústrias a indústria da construção de casas e a indústria automóvel se criaram na mesma altura e como uma evoluiu a indústria automóvel e como outra estagnou a indústria da construção não é? é muito curioso nós percebemos como é que elas nascem na mesma altura e como tiveram evoluções completamente diferentes porquê? e porquê que isso aconteceu? bem há aqui três razões que me parecem não responder à totalidade da questão mas pelo menos a uma boa parte a primeira questão tem a ver com este com esta noção de rudimentaridade ou seja a produção de um automóvel nunca é rudimentar é sempre uma operação digamos com algum nível de sofisticação do ponto de vista tecnológico mas a construção de uma casa não tem de ser sofisticada do ponto de vista tecnológico pode ser rudimentar e então ainda que a pré-fabricação que exija alguma tecnologia exija alguma sofisticação ainda que ela possa ser mais vantajosa mais rápida e no extremo até mais barata quando aplicada em grande escala nunca é uma operação nunca é uma operação a construção nunca é uma operação que exige este mesmo nível de digamos sofisticação tecnológica então o que nós temos é uma rudimentaridade na construção que é sempre diria mais prática e quando trabalhamos à pequena escala mais barata do que o desenvolvimento tecnológico ou seja ainda que o processo de construção de uma casa através dos métodos artesanais seja menos otimizado aquilo é tão rudimentar que acaba por se tornar eventualmente mais barato do que fazê-lo através de um método mais sofisticado e mais industrializado portanto é este conflito entre rudimentaridade e sofisticação que ajuda a responder a esta questão pois há outros há outros fatores outro 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 fator é o facto de a maior operação massiva de construção de habitação através da pré-fabricação ter acontecido na Alemanha de Leste e na União Soviética e no fundo criou-se uma imagem associada da pré-fabricação da habitação a esse tipo de regime Bem há esse tipo de regime e também uma certa noção de monotonia de brutalidade para não usar a palavra brutalismo de brutalidade no sentido mais negativo do termo e portanto ainda há uma associação coletiva de pré-fabricação a essa ideia de repetição de monotonia da tal resposta em massa que responde ao problema universal mas não responde ao problema da pessoa e depois há um terceiro fator que tem a ver com este divórcio da arquitetura em relação à pré-fabricação mas eu aqui acho que há uma espécie de ciclo vicioso que os arquitetos não se debruçam sobre a pré-fabricação não têm um interesse real sobre a pré-fabricação e então o mercado a indústria também não se prepara para desenvolver essas soluções para desenvolver soluções pré-fabricadas e interessantes e para as colocar no mercado mas como essas soluções da parte da indústria não existem os arquitetos também não pensam nelas e portanto é uma espécie de ciclo que nunca acaba tem a ver com este divórcio entre a arquitetura e a industrialização da construção portanto eu diria que estes são os três fatores principais que impedem uma maior difusão da pré-fabricação por conceito a facilidade da rudimentariedade e este divórcio da arquitetura em relação à industrialização eu posso relatar tem uma situação aqui no Brasil que é curiosa acho que pode ser interessante essa discussão que é o caso do FDE a Fundação para Desenvolvimento da Educação que é a empresa de Estado de São Paulo que constrói e mantém todas as escolas do Estado são cerca de 5 mil escolas que estão sob responsabilidade do FDE o FDE tem uma origem do FDE que é monta lá nos anos 60 que se chamava FES o Nesp enfim e o FDE desde o começo do ano 2000 que constrói escolas com uma solução estrutural pré-fabricada em concreto então pilares e ligas em concreto e daí o curioso é que as paredes são de blocos assentados em um e as janelas a cachilharia frequentemente é de de ferro de cirralhe uma cachilharia a gente pode até chamar de rudimentar feita aí com uma mão de obra no local e daí essa é uma pergunta que sempre aparece lá é por que que não se faz tudo com o pré-fabricado o que que faz uma parte com o pré-fabricado e uma parte ainda construída de maneira meio artesanal o que foi a partir da experiência deles com tantas escolas construídas tantas escolas reformadas eles chegaram à conclusão que até certo ponto valia a pena transportar grandes peças pré-fabricadas que vinham de lugares distantes uns dos outros até certo ponto é mais barato e mais fácil e até mais rápido construir com a mão de obra local um processo aí mais rudimentar mais artesanal então o FDA achou esse equilíbrio entre uma solução pré-fabricada e uma solução artesanal nas escolas deles e eles vêm reproduzindo isso então eu acho que isso mostra um pouco nesse contexto essa realidade complexa que a gente viu talvez não existe uma resposta definitiva é assim ou assado talvez o ideal seja uma síntese de possibilidades entender cada caso é um caso então eu acho que o FDA é um caso interessante que mostra bem essa complexidade pelo menos no caso brasileiro não sei como é na Europa que as distâncias são menores que a mão de obra como você mesmo disse é mais escassa aqui a gente tem talvez até por conta do quadro social nosso da exclusão social a gente tem mais mão de obra que a mão de obra é evitada de barata então o Brasil é por causa do FDA achou esse meio teiro uma coisinha que acho que é uma lição interessante vou ter uma pergunta só estou relatando uma história que acho que é uma conversa mas mesmo dentro das soluções pré-caligadas eu acho que é válido esta noção quase de sistemas híbridos por exemplo nós nas creches vou dar aqui um exemplo concreto nós tínhamos de fazer quatro creches ao mesmo tempo e então nós não tínhamos possibilidade de estar a fazer as quatro creches completas em fábrica porque tinha de haver aqui uma quase uma sobreposição de tarefas então o que nós fizemos foi decidimos fazer as peças secas digamos assim em fábrica sem cabelagem no interior dos módulos levamos essas peças para o para o local da obra e montamos uma das creches e nesse momento entrou o eletricista entrou o canalizador entrou no fundo entraram as outras especialidades e enquanto isso estava a acontecer em obra digamos segundo método mais se quisermos tradicional nós estávamos a produzir as peças para a segunda creche em fábrica portanto esta noção de complementaridade e de sistemas híbridos entre a construção tradicional e a construção pré-fabricada é perfeitamente é perfeitamente viável é perfeitamente possível e às vezes até é a melhor solução e às vezes é a solução mais rápida porque o objetivo aqui neste caso das creches não era fazer uma creche com no menor espaço de tempo possível era fazer as quatro creches no menor espaço de tempo possível então a melhor forma que organizamos que encontramos para organizar o trabalho foi foi esta o que acontece é que a maior parte das vezes esta componente pré-fabricação nem sequer existe portanto eu não tenho nada contra a complementaridade da construção tradicional com a pré-fabricação o que de facto me causa ainda aqui alguma alguma bem algum desespero às vezes é perceber que muitas vezes a pré-fabricação é simplesmente retirada da equação e nós temos como se disse há pouco edifícios enormes de vários pisos que foram construídos desde o resto do chão até o vigésimo piso através do método mais tradicional possível e isso de facto é difícil de entender os alunos aqui professores que estão assistindo vocês têm alguma questão uma discussão não não pode ser uma pergunta pode ser uma discussão pode ser um comentário por favor eu queria fazer um eu não sei você quer falar mais tanto o processo porque eu ia falar do percurso eu queria perguntar o percurso o seu percurso Samuel eu notei algumas coisas como o Lucas falou você foi respondendo eu estava super interessada em saber como é que esses módulos se juntavam você explicou maravilhoso a questão térmica embora eu acho que para replicar esse modelo aqui teria que dar uma tropicalizada como a gente fala os carros que vêm da Europa ou que vinham eles são sempre tropicalizados repassar algumas coisas enfim mas eu queria perguntar para você um pouco desse percurso porque você aqui no no seu currículo na sua amigo semana você fala que fundou o estúdio dentro do parque de ciência e tecnologia da universidade então eu queria que você contasse um pouco disso tanto me parece que você já tinha você e seus colegas já tinham um interesse aí quando estavam em formação você passou acho que um ano se não me engano no Chile trabalhando com a Aravena que também tem essa questão e eu queria saber se foi o teu interesse que te levou ao Aravena ou o contrário quer dizer indo lá e estando lá em contato tendo essa experiência essa questão cresceu e passou a ser algo importante para vocês e finalmente a questão da fábrica a fábrica é também enfim levada por vocês ou é uma parceria ou como se se é se é uma parceria como se estabelece isso como se se organiza a coisa de sair do papel que você fala bom então o desenho na conta e depois eu tenho um momento que é a construção em si mas esse momento da construção em si você tem digamos um intermédio que é a construção off-site o canteiro industrializado a indústria enfim e como é essa interação com a indústria mais ou menos isso muito bem eu diria no fundo que há aqui quase três questões numa só primeiro o motivo que me levou à elemental depois a questão do percurso ou seja no fundo como é que o estúdio se criou e como é que tem vindo a desenvolver-se e depois esta ligação à indústria ligação às fábricas como é que isto funciona muito bem bem relativamente à questão inicial se no fundo foi esta passagem pela elemental que despertou este nosso interesse por estas soluções ou se foi o contrário eu diria que foi foram as duas coisas em simultâneo eu assisti a uma conferência do Alejandro quando estava no segundo ano de faculdade e nesse dia percebi que gostaria de um dia mais tarde ter a oportunidade de trabalhar com ele e com a equipa elemental que de facto esta abordagem quase de desmistificar a arquitetura e de traduzir a arquitetura em em algo que se pode quantificar em números portanto quase reduzir ao mínimo a explicação dos projetos simplificar tanto quanto possível e tornar a arquitetura quase acessível a todos não só do ponto de vista físico mas também do ponto de vista explicativo temos um discurso que é fácil perceber para toda a gente não ser um discurso só de arquitetos para arquitetos é algo que sempre me interessou e foi isso também que me levou a elemental e obviamente que estando lá a trabalhar durante pouco mais de um ano isso depois também acabou por nutrir um pouco este interesse que já existia e portanto quando voltei para Portugal vinha já com esta ideia de criar um estúdio eu voltei em 2012 portanto o que eu fiz entre 2012 e 2015 foi trabalhar como freelancer trabalhar em outros estúdios e isso também com o objetivo de juntar algum dinheiro para que em 2015 então pudesse começar o meu estúdio que era uma coisa muito pequenina na altura era só eu e um colega entretanto já cresceu um bocadinho e já foi aumentando tanto em número de colaboradores como em espaço não é? como é normal de qualquer forma há aqui dois aspectos essenciais o primeiro tem que ver precisamente com essa ligação inicial ao PTEC ao Parque de Ciências de Tecnologia da Universidade do Porto porque isso fez com que o estúdio quando nasceu estivesse num ambiente bastante fértil do ponto de vista criativo portanto nós nas portas ao nosso lado tínhamos engenheiros tínhamos outros colegas arquitetos tínhamos pessoas que trabalhavam com fotografia com vídeo isto acaba por criar um ambiente bastante dinâmico também acaba por impulsionar o nosso trabalho o segundo aspecto tem precisamente a ver com a questão da ligação à indústria desde o início que nós sabíamos que queríamos trabalhar com pré-fabricação mas desde o início que tínhamos a noção clara que a parte da produção não era connosco nós sabemos de desenho eles sabem industrializar esse desenho eles sabem como é que se industrializa o processo de produção de concepção material das nossas ideias e é muito importante que nós respeitemos temos essa essa separação dos dos trabalhos uma das razões que eventualmente era levado ao falhanço daquele sistema que eu mostrei há pouco do Conrad Waschman e do Walter Graupius era precisamente a ideia de ambos mas sobretudo de Conrad Waschman de ser ele mesmo a industrializar ser ele a controlar a fábrica e portanto dizia-se que todas as segundas-feiras ele chegava com uma ideia nova para melhorar o sistema construtivo e foi isso também que levou ao fracasso porque nunca soube quando parar para efetivamente começar a industrializar e a repetir e isso essa noção de quando parar de projetar para começar a executar começar a repetir começar a industrializar isso os fabricantes têm isso muito mais claro do que nós nós estamos no sangue enquanto arquitetos desenhar até o infinito não é? Melhorar até o infinito e portanto nós sempre tivemos esta ligação muito direta à indústria temos vários parceiros diria que temos quase um parceiro por material um parceiro para o metal um parceiro para o concreto estamos agora com um novo parceiro para a madeira mas sempre com esta noção de que a fábrica nunca será nossa será sempre com um parceiro externo com o qual nós queremos trabalhar diria quase em pé de igualdade Só mais uma Só mais uma Bom, vocês aí têm uma experiência riquíssima com o Saal que frequentemente é lembrado aqui no Brasil que o Saal produziu produziu no Nuno Porto que a gente falou agora há pouco mas a gente fala muito aqui do bairro da Bolsa do Cisa Vieira mas esse papel essa situação até quando temos que desenhar e quando temos que ouvir eu acho que o Saal fez muito bem isso e ouvir não só quem vai construir mas também quem vai demandar o produto quem vai ocupar isso é possível é possível desenhar a partir da demanda dessa comunidade é possível imaginar a pré-fabricação a partir da demanda de um grupo específico como é que se desenha como é que se desenha uma peça que vai ser pré-fabricada em larga escala a partir de uma demanda eu estou retomando uma discussão aqui do começo mas eu acho que Portugal tem uma experiência aqui com isso então é possível desenhar a partir dessa demanda para a indústria para a pré-fabricação para a produção em larga escala como é que é isso eu acho que quando trabalhamos com pré-fabricação há uma inversão do processo criativo eu diria que há uma forma digamos universal normal de trabalhar em arquitetura e que é desenhar os edifícios desenhar as formas e depois temos o edifício mais ou menos idealizado e que vamos pensar como é que ele se constrói temos forma muito genérica é assim que nós trabalhamos não é? quando trabalhamos com pré-fabricação isso tem de mudar ou seja muitas vezes fazemos o contrário partimos da compreensão de como é que o edifício se vai construir e só depois é que vamos definir a forma só depois é que vamos criar o desenho do edifício e um exemplo muito concreto disto é o caso das creches foi definido por questões de custo por questões de logística porque cada uma cada um daqueles U's tem 3 metros por 6 o que nos permite levar 2 U's em cada carga do caminhão sem termos de ir para transportes especiais que ficariam mais caros 3 metros é o limite que temos para transportar no caminhão etc portanto foi a partir desse conjunto de condicionantes que definimos esta medida que definimos esta forma peça a peça em U isto foi diria eu o primeiro passo do projeto percebemos que seria que a peça seria um U e percebemos que a dimensão desse U seria 3 por 6 tudo o resto veio depois a forma dos edifícios o acabamento que foi escolhido para outros edifícios a própria compartimentação interior dos edifícios veio depois de uma definição prévia do desenho da peça eu diria que esta inversão do processo criativo é uma componente importante quando se trabalha com modularidade e com pré-fabricação Perfeito muito obrigado Bom é por sempre Não eu queria agradecer muito para o Moel acho que foi um trabalho muito prazeroso e instrutivo participar e diria mais motivador de decigarmos e recuperarmos até dessa história lembrando que nós temos até casos aqui em São Paulo bastante emblemáticos por exemplo nós temos uma casa todinha pré-moldada com pré-moldado feito para indústria para golpes industriais projetado pelo Pono Mendes da Rocha um caso único que aí sim era uma provocação quase do Pono Mendes no sentido de inverter uma casa totalmente burguesa a partir de um elemento pré-fabricado isso é bastante interessante nós temos assim alguns exemplos mas sempre batem naquele momento de uma certa inviabilidade por essas razões gostei muito das suas explanações e sobretudo a questão do preconceito porque acho que esse é um dos grandes mas na verdade esse é o grande problema se não do Brasil só da humanidade hoje mas o Brasil com certeza é um dos grandes problemas hoje acho que é isso super obrigado foi muito interessante essa conversa e conhecer-te e tudo é um grande prazer foi um prazer gostei muito de estar aqui convosco e as questões que me colocaram também foram muito interessantes porque são precisamente as questões com as quais eu me debato todos os dias então só me também agradecer e fazer um convite para que venha nos conhecer venha conhecer a nossa escola espero que a próxima apresentação seja presencial aqui com a gente com a exposição vamos a isso vamos a isso vamos ver vamos ver bom então eu quero também agradecer você ter aceitado trazer aí seu trabalho foi muito muito bom e de fato espero que a gente possa contar com você aqui em algum momento presencialmente fazendo a exposição a gente vai voltar a conversar Samuel para tentar viabilizar isso e enfim é isso agradecemos demais a sua participação aqui no nosso programa obrigado obrigado um grande abraço um abraço então